Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui com a Yasmin, linda desse jeito, olha gente, tá de cinza e rosa, com detalhes rosa E eu acho uma graça com esses pezinhos de fora, que é a coisa mais rica do mundo, linda, né gente? E eu já vim mostrar pra vocês o que eu tenho de fofuras que acrescentam nessa arte, né? Porque os bebês são lindos, mas a gente tem que colocar algumas coisinhas pra deixar ainda mais engraçadinho Por exemplo, olha, a Yasmin, ela tá aqui com essa naninha, mas se eu tirar essa naninha, olha, vai ficar um pouquinho esquisito, né? Com a naninha, não fica mais bonitinho? Até porque a naninha, olha, combina com a tiarinha, então eu acho que fica super legal Então, uma pessoa pediu pra mim, Dinha, mostra todos os seus bichinhos que você tem pra colocar com os bebês Então eu vou mostrar pra vocês, e vou mostrar pra vocês, olha aqui gente, a caixa tá cheia E tem ali também, olha, uma caixinha que eu vou dar uma dica pra vocês Eu fiz uma troca com uma amiga, então pra quem tem amigas que tem bebê reborn, a gente pode trocar as roupinhas, gente Porque roupinha, sapatinho, isso a gente não consegue gastar, né? Porque os bebês não se mexem em nada, então assim, fica sempre novinho Então dá pra gente trocar com os amigos Então eu mandei uma caixa pra minha amiga com algumas coisinhas E ela mandou uma caixa com algumas coisinhas dela, que ela também já tá enjoada, sabe? Então você acaba renovando as suas roupinhas E é super gostoso abrir essas caixinhas Eu nunca mostrei pra vocês, mas eu sempre faço troca com amigas Principalmente com essa minha amiga, que é a Angela E eu vou mostrar pra vocês o que eu troquei com ela, tá bom? Então agora vamos começar o vídeo Eu vou deixar essa mocinha aqui dormindo, porque eu queria mostrar como ela tá linda Bom, conforme eu for mostrando as coisinhas pra vocês Eu vou contando um monte de novidades que vai acontecer aqui no canal Então continue aqui e vem comigo Gente, essa caixa aqui veio, acho que a Bibi É uma caixa bem grande E eu uso pra guardar as coisinhas aqui dos bebês, né? Então tem muitos bichinhos que eu ganhei Alguns eu comprei, alguns vieram com os bebês Esse aqui mesmo que eu tô segurando Eu ganhei da Helena É a coisa mais linda, né gente? Pra fazer foto, vídeos E eu tô louca pra fazer foto com ele Com o novo bebê que vai chegar Que é o Miguel Gente, olha, aconteceram umas coisas As cegunhas, né? Tiveram alguns probleminhas Então assim, eu mudei todo o esquema O Miguel vai chegar, acho que no final de abril E agora esse mês, finalzinho desse mês Que é o meu aniversário, dia 30 de março Eu acho que vai chegar a Carol Que é a minha bebê toddler A cegunha disse que vai fazer de tudo Pra conseguir me entregar no dia do meu aniversário Então vamos ver se ela vai conseguir, né? É a Fernanda Morena Então vamos torcer pra ela conseguir mandar essa bebê pra mim No dia do meu aniversário Porque eu pretendo viajar E eu vou levá-la comigo E vou mostrar tudo pra vocês Então, ó Aguardem que vai ter muita coisa legal aqui no canal Tá bom? E tem uma outra bebê também Que já é aqui do nosso canal Só que eu vou mudar essa bebê E... Bom, eu vou contar mais pra frente, tá gente? Quando eu mudar ela Que eu for Que ela estiver aqui no canal Eu vou mostrar pra vocês Mas vocês vão amar Então vamos lá Olha, então eu tenho Esse elefantinho, né? Que foi a Helena que me deu Ela me mandou algumas coisinhas Inclusive o vídeo tá aqui no canal Eu vou deixar no final pra vocês verem, tá? Olha que graça que é Imagina, gente Um bebê com esse elefantinho Vai ficar muito lindo E ela me deu também Essa aqui Essa Me Too Olha que coisa mais fofa, gente Linda, linda, linda Eu adoro fazer fotos com ela Aliás, tem muitas fotos com ela Lá no meu Instagram Se você quiser seguir a gente Vai lá É Dinha Rebornes Oficial Tá bom? Bom Eu tenho aqui, olha Esse aqui é bem legal, gente Esse daqui é pra deitar o bebezinho aqui, né? Então você põe a cabecinha do bebezinho aqui E fica essa centopéia Com a cabecinha assim aparecendo Fica muito legal pra fazer fotos Então essas coisinhas são acessórios assim Que dão toda uma beleza, né? Pro vídeo, pra foto Então é bem legal Se você puder ter, é super legal Essa centopéia pequenininha aqui É bem antiguinha Na verdade ela tinha uma chupeta aqui Eu tirei a chupeta Porque eu acho que pra fazer foto e vídeos Ficava muito melhor Ela veio com a bebe Eu acho uma graça essa centopéia Ela era bem coloridinha Então dá pra usar com vários tipos de roupinhas Esses dias eu usei na Glorinha Porque ela tava com um vestidinho dessa cor Ficou demais Vou mostrar a foto aqui em cima pra vocês, tá? Vamos ver o que mais Esse aqui eu ganhei De um site da China Veio com uma bebezinha Aliás, gente Eu acho que vai chegar uma bebezinha aqui Da China pra mim E eu vou fazer um sorteio pra vocês, tá bom? Então eu não sei quando ela vai chegar Mas assim que ela chegar Eu vou mostrar pra vocês E aí a gente faz um sorteio aqui pra vocês Eu escolhi É muito fofa Ela é dormindo Mas isso aí também É tudo pra frente Quando a bebezinha Tá bom? Tô esperando, né, gente? Vamos ver se vai chegar mesmo Vai chegar também essa semana Uma caixa cheia de coisas Roupas Aí são presentes que a pessoa mandou pra mim Mas eu vou mostrar pra vocês também Tá bom? Olha, essa daqui Olha que linda, gente É maravilhosa, né? Eu acho que ela é mitu também, gente Se eu não me engano Essas bonequinhas É mitu também, ó Tá vendo? Essa é bem antiguinha mesmo Mas eu amo Olha, bem parecida, né? Mas é bem pequenininha E eu adoro ela Não me desfaço dessas bonequinhas aqui Jamais Esse daqui foi meu marido que me deu É uma vaquinha Muito fofinha, né, gente? Ela tem um pelinho bem gostosinho Adoro Eu tenho aqui Esse daqui Eu nem lembro, gente Eu não lembro quem foi que me deu esse aqui Mas eu quase não uso também Porque ele é meio velhinho Mas é bonitinho, né? Bom, vamos ver o que mais Ah, tem esse daqui Que eu comprei da Larissa Versolato Olha que bonitinho O pai dela que faz Eu acho muito fofinho Não tinha nada amarelo E aí eu comprei E pedi pra ela mandar pra mim E amarelo Então de vez em quando Eu faço fotos com ele também Esse daqui Eu ganhei da Elaine Fenerich Aliás, faz tempo que eu não vejo ela Um beijo pra você, Elaine E ela mandou pra mim A gente trocou, acho que também Algumas coisinhas E ela me mandou Esse amigurumi Uma gracinha, né? Fica super legal Nas fotos também Eu tenho também Esse ursinho Que, gente Tem algumas coisas Que eu não lembro Mas eu acho que veio Com uma BB Reborn Da China E eu fiquei com ele Pra mim Porque é legal Pra eu fazer vídeos, né, gente? Essa daqui É uma bailarina Coelhinha bailarina Que veio com uma das minhas bebês Que eu comprei Muito fofa, né? Esse aqui, gente É um coelhinho E a gente coloca aqui Uma mamadeira, né? Pra ficar quentinho o leite, né? Eu acho bem legal também Às vezes eu esqueço De usar nos vídeos Mas é bem legal Esse coelhinho também Aqui eu tenho Um outro coelhinho Esse coelhinho é bem antiguinho Eu tenho ele Desde quando Nem tinha BB Reborn Então Eu acho que eu ganhei Não, não, não Esse aqui eu acho que eu comprei mesmo Já é bem antiguinho E é bem legal Combina até com a roupinha Que a Yasmin tá, né, gente? Cinza Aqui eu tenho um amigurumi A Cacau Deu pra mim Olha que bonitinho Ele é um chocalho Eu acho muito fofinho, né? Então a criança pode segurar aqui É bem legal também Aqui eu tenho um outro coelhinho Que eu gosto muito de usar Em fotos Eu fiz no vídeo, né? Que eu troquei os bebês Com roupinha da Páscoa Aqui tem outro amigurumi Olha que bonitinho Bem coloridinho Que foi a Cacau que fez também Eu gosto bastante De fazer fotos com ele Ai, e tem aqui os ratinhos Que são muito fofinhos Ai, que graça, gente É muito legal fazer fotos com eles também Eu adoro Muito bonitinho, né? E isso aqui eu paguei baratinho E comprei nessas lojas aí Do Xing Ling, gente Achei muito bonitinho Aqui tá o Pipoca É um dálmata Muito bonitinho Eu gosto porque eu tenho dálmatas, né? E o Dudu gosta muito desse cachorrinho aqui Sempre eu faço vídeo mostrando, né? Ai eu tenho essa naninha Que eu gosto bastante também Azul Ela é bem fofinha De um lado ela tem espelhinho Aqui, ó Tá vendo, gente? E ela também é chocada Mas, ó Muito fofinha, né? Pra fazer fotos Nossa, eu adoro Esse daqui eu comprei Achei uma graça É uma gatinha de fraldinha De calcinha, né, gente? Olha que bonitinho É uma graça, né? Esse aqui eu comprei no Shopping Dom Pedro Em Campinas Eu vi, me apaixonei E comprei Eu já usei muito, muito Esse gatinho Pra fazer vídeo Foto Eu tenho essa outra naninha aqui Olha, a Bege Uma gracinha, né? Ela tá escrito Baby Aqui Do outro lado Ela é toda acetinada É uma delícia Essa naninha Eu uso pouco Porque eu esqueço, gente É um cachorrinho Muito fofinho, né? Aqui tem o Olaf É um amigurumi Esse aqui Veio, acho que Com quem? Acho que com a Paulinha Eu acho que quem me mandou Esse aqui foi A Viviane Guterres Foi ela que mandou pra mim Esse Olaf aqui Ai, gente Não sei Eu acho Não tenho certeza Não tô muito bem lembrada A Viviane Guterres É quem fez a Paulinha Aliás, gente A Paulinha Tá viajando, né? Já chegou lá nos Estados Unidos Quem tá me seguindo Lá no Instagram Viu fotos Viu vídeos E tá muito legal E vai ter mais fotos E vídeos dela Logo em breve Esse daqui, gente É naninha também Olha o tamanho Bem grandona, né? É bonitinho também É de gatinho Agora aqui, gente Eu tenho Duas bolinhas Ó O que será que tem aqui dentro? Tem dois bichinhos, gente Olha que legalzinho Esse aqui É uma foquinha, né? Muito fofinha E tem o outro aqui Eu esqueço também De usar nos vídeos É legal Porque ele é bem pequenininho Cabe na mão dos bebês reborns É um cachorrinho Muito bonitinho também, né? Bom Agora eu vou mostrar pra vocês A caixa que eu troquei com a minha amiga Bom, gente Olha As coisinhas que estão dentro dessa caixa Todas elas servem para a Paulinha, né? Mas a Paulinha não tá aqui pra experimentar É que a minha amiga Ela tem uma bebezinha desse kit também Da Paulinha Que a Paulinha é do kit Frida E... Então ela vai se desfazer dessa bebezinha dela E ela trocou comigo algumas coisinhas, né? Então Vou mostrar pra vocês Olha que graça Esse vestido Eu tava querendo muito um vestido assim Mais sofisticado Porque eu vou fazer a primeira comunhão da Paulinha E eu comprei um arranjo de cabelo Que eu acho que vai ficar muito bonitinho Isso aqui E eu vou fazer esse vídeo E vou mostrar aqui pra vocês no canal É um vestido muito bonitinho Olha, gente Olha que graça Super bonitinho Eu acho que vai ficar lindo nela Com o cabelinho arrumado Aliás, gente Tô com muita saudade da Paulinha, viu? Mas vou ter que aguentar, né? Que só em abril a Paulinha vai voltar Ela vai voltar, viu, gente? Tem muita gente achando que eu vendi Não, não vendi a Paulinha, não Olha, gente Esse sapatinho Que coisa mais fofa Olha Azul marinho Com bolinha branca e vermelho Muito fofo, né, gente? Uma graça Ai, mas tem aqui uns sapatinhos Que eu me apaixonei, gente Olha essa mesinha Que coisa mais fofa Olha que linda Tá novinha Olha, gente Novinha, novinha Por isso que eu falo Bebê Reborn não usa Olha, tem um laço atrás Olha que coisa mais linda, gente Isso aqui no pé dela Vai ficar maravilhoso Maravilhoso Então Vale super a pena a gente fazer troca Porque as coisinhas que eu também Mandei pra ela Tudo novinho, gente A gente quase não, né Não dá tempo de estragar Porque o Bebê Reborn Usa muito pouco E a gente lava muito pouco também, né? Então eu amei essa melicinha E aí tem uma outra melicinha aqui também Que é muito fofinha Olha que graça, gente Da Minnie Olha que fofura Aqui é o laço da Minnie E aqui é a Minnie Olha que graça Tem lá dentro o desenhinho, olha Achei uma graça E tá com cheirinho Aquele cheirinho de tutti-frut Sabe, gente? Olha que fofura, gente Imagina isso aqui no pé da Paulinha Que graça que não vai ficar? Ai, não vejo a hora de experimentar Mas agora eu vou ter que esperar, né, gente? Olha, aqui Ela mandou tudo bonitinho, gente Isso que é legal, sabe? O capricho da pessoa E mandar pra você as coisinhas dela, né? Então assim Mandou tudo embaladinho Tudo bonitinho, sabe? É legal isso, né? Então Da mesma forma Eu faço também Minhas caixinhas, né? Com presentes É super legal Olha, veio uma camisetinha Olha, essa camisetinha tá novinha Tá até com a etiqueta, gente Olha, tá vendo? Tem coisas que não dá tempo nem da gente usar Olha que linda Imagina a Paulinha Eu tenho um shortinho vermelho Vai fazer um conjuntinho super legal Dá pra usar com shortinho vermelho Amarelo Várias cores, né? Azul Olha, vai ficar lindo, gente Aqui tem um outro É, bodezinho Olha que legal Tudo embalado certinho Olha que graça Olha, tá com etiqueta também Olha que fofinho Vinho Eu não tenho nada dessa cor Então vai ficar bem legal Mas eu tenho bermudinha branca Se eu quiser usar com bermudinha E agora, gente Olha essa roupinha Que coisa mais linda Essa roupinha dá pra usar na Yasmin Dá pra usar também na Olivia Porque é uma roupinha pequenininha Mas é de lã Linha, aliás, gente Olha que coisa rica, gente Olha De rendinha Olha que fofura Toda trabalhadinha Uma graça, né? Olha, tem um lacinho desse lado Eu vou trocar a Yasmin qualquer dia E vou colocar essa roupinha Pra vocês verem Muito fofa, né? Ou vou pôr na Olivia Porque o Rafinha tem um meio parecido azul Então acho que eu vou trocar os dois Eu posso fazer um próximo vídeo Vocês me digam depois Lá no meu Instagram Se vocês querem o vídeo Da Rafinha Do Rafinha E da Olivia E, ó, gente Que fofura Tem essas polainas Que é de colocar na perninha Fica muito legal Mas eu vou fazer o vídeo E vou mostrar pra vocês Tá bom? Aqui, olha Tem um conjuntinho Muito fofo Ai, gente Desculpa o barulho Do plástico Olha que graça Esse conjuntinho Olha que fofura, gente Olha com o lacinho Eu amo o lacinho E a camisetinha Combinando Olha que graça, gente Olha essa Paulinha Não vai ficar linda? Pode dar pra usar Com aquela melissinha, né, gente? Com essa melissa Ou com essa Olha que lindeza Ai, dá pra usar Até com esse sapatinho Olha que fofo Né? Ai, gente Tô amando E louca pra Paulinha Chegar pra mim Experimentar nela Agora isso aqui, gente Vocês não imaginam De quem é Da Carol, gente Vou mostrar pra vocês O tamanho Do pé da Carol Porque a Ângela Mandou de presente Pra nova bebê Que vai chegar Um sapatinho De unicórnio, gente Olha que coisa Mais linda Eu fiquei apaixonada Nesse Nesse tênis E a Ângela Vai ter uma bebezona Também Então ela comprou Um tênis desse Pra bebê dela E um pro meu Olha que graça, gente Imagina o tamanho Do pé da Carol Ó A Paulinha Já tem um pé grande Agora imagina Olha só Pra vocês terem noção Do tamanho Que vai ser a Carol Gente Olha isso Nossa Nem eu tenho muita noção Gente do céu Olha isso O tamanho Do pé E ela vai ser uma bebezona E ela é linda Gente Linda E eu acho Que vocês vão ficar Muito encantados Eu acho que ela vai Assim Eu acho que vocês vão amar Tanto quanto eu já estou amando Né? E quem vai fazer ela pra mim Ela já está fazendo A Fernanda Morena Então é isso, gente Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou voltar a câmera ali pra Yasmin Pra gente se despedir Tá bom? Então com a imagem fofa Dessa princesinha O cabelinho já está quase secando Que graça, né? Eu vou terminando esse vídeo E agradecendo a todos vocês Por estarem aqui Por sempre estar compartilhando Os meus vídeos Isso ajuda muito o canal E eu fico muito agradecida Viu, gente? Muito obrigada mesmo Um super beijo pra todo mundo Que assiste a gente Se você tiver Instagram E estiver me seguindo lá Fala pra mim Eu vou deixar uma foto Desse vídeo aqui Lá no Instagram Você faz os comentários Que você tem vontade De deixar aqui Lá no Instagram Tá bom, gente? Porque aqui Tá desativado os comentários Então um beijo bem grande Pra todo mundo E até o próximo vídeo Tchau, gente Vou tirar a chupeta Dessa princesa aqui Ai, que coisa mais linda, gente Tchau Tchau